Eu sou José Antônio Gribas Jr. Eu sou o Diretor Executivo de Agro e Sustentabilidade da Seara JBS. Meu nome é Luísa Fernanda, sou médica veterinária com especialização em agronegócios. Sou a Diandra, eu sou engenheira agrônoma e produtora de leite. Meu nome é José Antônio Striguini, sou professor do Departamento de Zotecnia, Escola de Veterinária e Zotecnia da Universidade Federal de Goiás. Sou a Lígia Pimentel, sou fundadora e diretora executiva da Agrifato. Olá, meu nome é Michel Ito, sou de Maringá, Paraná, sou zotecnista e consultora em piscicultura. Sou Aline Bertola, engenheira agrônoma, gestora e influencer digital. Oi, meu nome é Sofia Silva Carrigio, sou zotecnista formada pela USP de Piraço Lunda. Meu nome é Marcos Café, eu sou professor de avicultura aqui na Escola de Veterinária e Zotecnia da Universidade Federal de Goiás. Meu nome é Monique dos Santos, eu sou zotecnista e atualmente eu atuo na área de extensão rural de frango de corte. E vim aqui para falar para vocês por que o agro é importante para mim e para o mundo. O mundo fala hoje de sustentabilidade, é o tema mais relevante e que tem a ver com a continuidade da vida no planeta. E o agro não tem nada mais sustentabilidade do que o nosso agro. O agro alimenta as pessoas com muita qualidade, o agro cuida e preserva o meio ambiente para produzir o alimento. E finalmente o agro gera riqueza, gerando emprego e distribuindo riqueza, sendo uma alavanca fundamental para o mundo. A importância do agronegócio para o mundo é que desenvolvemos com excelência o papel de prover alimentos para você e a sua família. Além de gerar empregos para muitas pessoas, ocupamos um lugar de destaque na economia. São milhares de pessoas que trabalham diariamente, seja do campo até a agroindústria, para produzir um alimento seguro e com qualidade para todo mundo. O agro é importante por N fatores, então não vou citar apenas alimentação, vestuário, as frases clichês sobre o agro. Mas o agro é sustentabilidade, o agro é preservação, o agro é segurança alimentar. O agro está em tudo, ele está presente nas nossas vidas, nas mais variadas formas. Então ele é algo realmente essencial. O agro para mim é avicultura, de postura, de corte, produção de carne, produção de leite, produção de lã, é também agropecuária em geral, o tecido que uso na minha roupa, a energia que move as turbinas, move os nossos carros. O agro também é o plástico reciclável, o agro também é parte de praticamente tudo que nós comemos, que nós bebemos. Na verdade o agro é a nossa comida e a nossa vida. Basicamente, vamos começar dos básicos, primeiro sem o agronegócio ninguém come, sem o agronegócio não há segurança alimentar, sem o agronegócio há guerras por maior competição por recursos escassos, o agro traz produtividade, avanços tecnológicos, desenvolvimento em renda, dá dignidade às pessoas. E principalmente durante a pandemia, isso ficou muito claro, quando a gente viveu um ambiente que parecia mais aquele filme, o Mad Max, em que nada funcionava, o agronegócio nunca parou e continuou abastecendo corajosamente as casas de todo mundo, no mundo inteiro. O agro é importante para mim, pois somos nós que produzimos e fornecemos alimento para o mundo. E o peixe é a fonte de proteína animal mais saudável, além de que a piscicultura tem sido uma das atividades que mais cresce no agronegócio em geral. O agro produz alimento que garante sustento alimentar às pessoas, sendo ela no café da manhã, almoço, jantar, entre outras refeições do dia a dia. Além disso, tudo o que consumimos está diretamente relacionado ou indiretamente relacionado com o agro. E falando um pouquinho do Brasil, na cadeia da suinocultura, nós representamos o quarto maior produtor e o quarto maior exportador mundial. Isso é um motivo de grande orgulho para mim, já que eu sempre fui da cadeia do agro, os meus pais vieram do agro, os meus avós vieram do agro. E é um orgulho poder representar essa cadeia no meu dia a dia. Se o Brasil é hoje um grande expoente do agronegócio, é porque Deus deu para o Brasil essa vocação de produzir alimento. E nós, humanos, temos a obrigação de fazer com que esses recursos naturais se tornem de uma forma inteligente, alimento para a população mundial. Dessa forma, é esse o meu trabalho. É produzir ciência para que a avicultura cresça a cada dia, baseada em fatos científicos, para que a gente consiga produzir alimento de qualidade a um preço. O agro é importante para mim, porque ele proporciona alimento para o mundo inteiro, tanto de origem animal, quanto de origem vegetal, e contribui para o crescimento de nosso país em relação à economia, tecnologia e exportação. Eu sou a voz do agro. Eu sou a voz do agro.